Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde! Aqui é Cassio do canal Cassio Hidropônicos Pessoal, olha só, vou mostrar para vocês hoje uma nova variedade que nós estamos fazendo um teste e até então está indo muito bem, estou gostando bastante que é uma alface aí que, para a gente, que o pessoal tem pedido muito um tempo atrás nós trabalhamos com várias variedades de alface roxa trabalhamos com a milha, trabalhamos com uma rubi trabalhamos com uma outra roxa, que eu não sei o nome agora só que não foi muito bem para a gente algumas até cresceram, mas outras nem tanto e hoje nós estamos fazendo um teste com uma nova variedade que é essa aqui, vou mostrar para vocês essa aqui é a mimosa, só que a mimosa roxa olha só pessoal, uma planta bem bonita ela está até com um pouco de oído aqui a gente fez uma aplicação de produto, precisa fazer novamente em breve uma planta que enraiza bem legal com folhas bem semelhante à mimosa verde e o interessante é que ela produz bastante folhas e isso é bem legal para a gente, por quê? a gente busca que uma planta que enche bem assim a embalagem para ficar bem bonito, certo? e que seja bem roxa se você reparar, não sei se dá para a câmera captar aí ela é uma planta que fica bem roxa mesmo bem, bem, bem quanto mais sal, melhor não é aquela planta que fica verde com roxo igual a mila, né? a mila roxa essa não, essa fica bem legal mesmo ela fica bem roxa vou pegar para vocês para mostrar a comparação aqui, para fazer uma comparação a mimosa verde com essa mimosa aqui roxa vocês repararem? olha só é o mesmo padrão, as duas o mesmo em relação à quantidade de folha também é igual ou seja, o que vai mudar aqui nessa planta? é simplesmente a coloração porque essa aqui é roxa essa aqui a gente já conhece ela porque nós já trabalhamos com ela a gente já trabalha com ela há algum tempo é uma planta que é muito rápida se comparar ela com a 5.5 na Biosides ela é bem mais rápida e o interessante é que ela fica bem bonita bem rodada, né? e com bastante folha e essa aqui sim, enche bem um saquinho essa aqui, eu acredito que ela vai ser igual porque até então o desenvolvimento dela está sendo bem parecido mesmo acredito que vai ficar legal vai ficar bacana aqui nós temos mais ou menos 200 mudas temos aqui uma parte só tem que ir pegando aqui colocando nessa caixa essa parte aqui, ó cada cano desse nosso cabe 200 mudas 200 plantas cada linha de cano dessa de cima porque é 200 plantas aqui em cima em cada uma dessa e embaixo são 100 plantas olha só aqui a gente não tem frescura planta não é tão frágil assim normalmente algumas mimosas de algumas marcas são bem frágeis bem mesmo e essa não eu gosto dela bastante porque não precisa ter frescura para pegar ela ela não quebra a folha dela é bem firme mesmo e o sabor dela é bem legal o sabor dela é uma planta mais adocicada pelo menos a mimosa verde essa roxa a gente vai fazer o teste e vamos experimentar acredito que deve ser parecida também essa mimosa pessoal roxa ela é da mesma marca que a gente trabalha com a verde ela também é da Blue Seeds então eu acredito que vai ser um material de receita de qualidade nós temos aqui algumas 5x5 elas já estão até passando do ponto essa 5x5 aí ela já está com mais mais de 60 dias ou seja mais de dois meses aí e ela não pendou nós ainda estamos tirando dela porque ela está quase passando mas não passou ainda ou seja ela durou bastante aguentou bastante na banca e isso é bem legal para a gente todo mundo sabe que essa temporada de frio a venda acaba caindo bastante né então quanto mais a gente consegue segurar a planta na banca sem ela perder é melhor então estou gostando bastante eu vou mostrar para vocês aqui em outra parte algumas plantas que nós plantamos nós mudamos hoje olha só aí pessoal aqui nós temos a Jal perdão pessoal a 5x5 da Blue Seeds olha só como é que está bonita gente mesmo com frio ela está desenvolvendo muito bem olha só ela está bem bem legal olha só a quantidade de folhas está bem vixosa mesmo e nessa parte aqui nós plantamos hoje olha só essa banca essa banca aqui nós temos 900 plantas são 9 linhas de cana aqui cada linha tem 100 900 plantas o pessoal sempre pergunta o tamanho das nossas bancas essa aqui pessoal nossa é 25 metros para vocês terem noção aí aí eles perguntam mas em relação a planta que está no início e a planta que está no final gente no meu caso aqui é 100% certinho não tem problema nenhum tanto no início tanto no final o pessoal fala que as plantas do início ficam mais bonitas mas só as maiores porque absorvem mais nutrientes do que as outras do final no meu caso aqui eu não percebi nada disso eu tenho plantas lindas lá no início e também tenho plantas lindas no final então não tem problema nenhum beleza pessoal no mais eu gostaria de pedir a todos vocês aí que se inscrevessem no canal ative o sininho de notificações que isso é bem bacana toda vez que eu posto um vídeo automaticamente o YouTube aparece para você lá ele vê para você a notificação olha compartilha esse vídeo deixa sua sugestão aí seu comentário e com mais que Deus abençoe a todos até a próxima tchau